Boa tarde! Olá pessoal, boa tarde! Bolo do tema Cascão Recheio em um com negreço e chocolate Vou usar o corante da fara amarela Forma 15 para 10 pessoas, bem recheado Para cada camada de recheio eu coloquei 120 gramas de leite, 170 gramas de leite condensado Meia colher de mangarina e meia colher de farinha de trigo 1,5 de leite em pó 3 biscoitos negreço e Meia de cacau em pó Aí ficou um com negreço e chocolate Tá bom mesmo Mantenha o dedo em pó, meia dele, esquece de pegar Embaixo Até aqui, ó Massa bonita É, mas assim eu acei hoje Agora são 4,40 Vai ser as massas umas 10 horas 10 horas? 10 horas Ele foi umas 11 mil que ele foi Tirei a última que tinha grande também Mas eu queria ter espátula aí Isso que serve? Tá aqui já? Pra seguir Usar a mesma Mesma cor É Boleu, boleu que eu nunca fiz Só que Fazendo os topos Já pega mais um jeito de montar os topos Já mesmo Que é No começo não é mais difícil Não é mais difícil Montar uma coisa Pensar por onde começa Isso aqui já Rapidinho eu fiz Bem legal Vou botar postando Postando na parte Para ir postando Os topos Parece que eu bato 350 mil centímetros É, até um pouco mais Depende da decoração Não tem como bater certinho Para não sobrar Não é mais? É tão ruim faltar Sobrar é ruim Faltar também é ruim Então Melhor, melhor sobrar Que faltar É Às vezes só o problema No finalzinho Falta um pouco Porque é tão ruim Aqui eu vou usar Hoje eu usei aqui o bico 4B Para ser qualquer bico Que eu vou usar aqui E vou usar o bico 13 3 Chuveiro também Para poder fazer Apagar das ramas E aqui sabe como é que faz Já Só liso aqui Chantilha Amélia Está aqui no estado Não é? Uhum Está chegando agora No canal Mãe fica falando Que eu não peço Para curtir Não é? Para compartilhar Eu não falo nada Raramente eu peço Os canais grandes Já pedem Eu não peço Certeza Pediu uns dois vezes Mas para o aparelho Não gostei Não ficar pedindo Não Mas tem que pedir sim Já falaram Mas nem pedem para que o canal dele Por favor já Nem pedem para compartilhar Nem nada O aparelho Não sei o que eu posso Colocar o chuveiro Aqui é esse prato que eu usei aqui Esse bolo do goleiro amarelo Então Esse aqui eu comprei O nome de panificação Eu tinha essa Eu fui comprar Fui procurar Que é de textura Que eu não conhecia Aqui é esse aqui Eu não fui levar Não serve Eu não conheço Esse é vergonha Não brinca Também É Ó Para fazer aqui o O verde Eu vou usar aqui o azul Aproveitar aqui o amarelo Aqui ó Aqui ó Aqui eu falo É É bem mais fácil Mas né Pegar a cor já é pronta Né Só que aqui Se sobrou É bom saber Misturar as coisas Para poder Aproveitar o chantilly Aqui eu coloquei muito azul Aí ficou Um verde muito azulado Deixa eu mostrar aqui de perto Ó Ficou meio azulado O que eu faço Você coloca um pouco do amarelo Bate no boleiro É Isso eu pensei É errado Passar em cima do boleiro Muito errado Passar em cima do boleiro Muito perigoso também É Você vê que não acerta Acho que eu vou colocar lá O dezenado Acho que a graminha É espelha Não dá para o amarelinho Deixa eu pitar aqui embaixo Eu não tirei as bordas Que eu vou colocar O graminho Não precisa mexer muito em cima Não Só acerta mesmo Acho que é o bolo mesmo É o bolo 11 Bolo brinde São sofrimento aqui A roupinha dele Peguei uma roupa na internet E cortei Tirei a parte da roupa E fiz a parte aqui Que a moça pediu Tem uma falha aqui Assim Tem uma falha aqui assim Como eu vou tentar tampar Porque eu vou tampar A falhinha Se não fosse isso aqui Eu colocaria ela atrás Vai esconder Mas Eu tenho a opção de tampar aqui Sim Tampar aqui Ficou alto também Não dá para os argumentos Se eu quiser Uma coisa que eu vou fazer aqui Ai Acho que eu vou cortar aqui É no meio Quando eu não sabia Como é a altura certa Eu fiz maior Só cortar aqui rapidinho Quem não sabia a altura certa Eu falei Vou fazer maior Aí Na hora eu corto Se precisar E foi o que aconteceu Aí Tá vendo? Agora sim Eu vou colocar a grama agora Se eu fosse colocar a grama Antes Depois a gente tá vendo Só passar a molha Para poder Agora sim Eu vou Puxar um pouquinho mais É bom? Puxar um pouquinho mais Puxar um pouquinho mais Puxar um pouquinho mais Não Volta Aí Aqui Não ficou na borda Aqui Aqui? Deixa eu Deixa eu Não tô vendo se é É É Quase Quase, quase terminando Puxar um pouquinho mais Aqui 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 Puxa Não dá vozinha Procura Procura Já tá Tá no final? Tá no final? Abre-me Mostra a voz A gente Por favor Aqui Acho que é É Bora colocar Aqui Aqui na frente 11 meses Ufa Prontinho Tá Tá Ebolinho Do cascão Quem um dia Vê na tenera Que pedia Assim Já Viu Que faz Mais ou menos Isso é Essa forma O dela Não tava Mostrando Tudo aqui Não Tá Só assim Mesmo Deve Tava Até Aqui Eu Fico Um pouquinho Mais Pra poder Tampar A gente Tô Todinha Aí Tá Deixa Tá Vindo Já Pra Vim Se Mãe Gostou Ficou bonitinho Ficou diferente Ficou bom, mãe? Ficou lindo Em cima Parece um cabelo verde Como é que está, mãe? Ficou lindo Mateus 11 meses Então, muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima, se Deus quiser Muito obrigado, pessoal Tchau, tchau, tchau